O Endel Pasqueta, quais são os destaques hoje do PUC TV Esportes? Daqui a pouco tudo sobre a final do campeonato goiano, a polêmica sobre a divisão nas arquibancadas do Serra Dourada, o Atlético ameaça processar o Goiás e a polícia militar, e tudo também sobre o Vila Nova que segue se preparando para o brasileiro Série B.